Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Quem leva da lacraia aí? A lacraia Balança Quem leva da lacraia? Não tem como, rapaz, já tá falando em casa aí Levanta, Denison, não dá o joelho mesmo Esse jogo aberto de funk, ele tá top, ó Ele tá top, ele tá topíssimo Eu não sei mais, várias possibilidades de top Claro que eu lembro Como é que dançamos aqui? É que eu não vou dançar aqui em respeito ao pulso Você dançou muito em Pocotó? É Cunha Pocotó, a da Motinho A outra da lacraia Aí, menino, mentindo Aí, a dança da Motinho Mano, por algum momento Por algum momento, agora com todo o respeito Por algum momento, eu pensei em você num camarote dançando essas músicas aí Menino, Band Folia, todo ano sou eu lá Eu sou a mais animada do Band Folia Isso é verdade Um dia, eu vi um dia Ó, ó Eu tava com a Dica Marga e ela tava com o respectivo Eu tava com o meu respectivo Leonardo Mas agora a gente vai tirar o funk, vai botar de lado Vai tirar a aguinha pro outro lado, a motinha pro outro lado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau